O meu bate-papo de hoje é com um dos maiores campeões da história do voleibol e treinador da equipe feminina de vôlei do Sesc Flamengo. Vocês já sacaram quem é, né? Eu converso hoje com o Bernardinho. Ele vai contar pra gente um pouco da sua relação com o esporte. Ele que já virou sinônimo de títulos. Olha, e não são poucos, são muitos, não é Bernardinho? Bom ter você aqui com a gente hoje. Obrigado pelo convite e pela oportunidade, né? Bom, eu começo então perguntando como é que o esporte entrou na sua vida. O esporte entrou na nossa vida. Nós somos cinco irmãos e desde cedo meus pais entenderam que o esporte era uma ferramenta importante pra nossa formação. Tanto por vista da saúde quanto por vista da formação sobre valores. Disciplina, resiliência, saber trabalhar em equipe, respeitar as regras. Então, na nossa casa, o esporte era uma ferramenta que permanentemente era usada no sentido de ajudar na educação dos filhos lá. Mas qual o esporte você começou a fazer? Nós fizemos um pouco de tudo. A natação, nós morávamos no Rio de Janeiro, em Copacabana, então a natação era importante até pra poder sobreviver no mar, né? O futebol, como todo menino joga e tal. E o vôlei entrou, bem como brincadeira, na praia e os quatro irmãos homens, a menina não foi mais pro balé, começaram a praticar o vôleibol e ficou um pouco mais sério no meio de nós, irmãos homens. E quando você foi convidado a fazer parte do time Sesc, o que mais te encantou na instituição? Eu acho que o time foi formado muito em função desse alinhamento de valores, de crenças. Aquilo que o Sesc traz com a sua missão, que é transformar a vida das pessoas, que é propiciar condições de melhora em todas as situações da vida, o esporte é uma ferramenta muito importante. Então, aquilo que nós sempre quisemos fazer, não era apenas o time competitivo, mas muito além disso, aspiracional para os jovens, saúde para as pessoas com mais idade, e é muito em conta a missão do Sesc. Então, foi uma comunhão de interesses, de valores, nós formamos um projeto. Hoje, o Flamengo veio apoiar, mas a Sesc e o Flamengo, então, para mim, é um prazer e uma honra estar associada a uma instituição que carrega consigo valores naqueles que eu acredito. E como é a sua relação com o esporte como pessoa? Eu pratico esporte praticamente todos os dias. Primeiro, como atividade física, é importante você se manter bem, endorfinas, se manter equilibrado. O esporte, para mim, é uma forma de equilíbrio, é quase que uma terapia. Quando eu estou dando uma corrida, quando eu estou pedalando, eu estou ali refletindo, às vezes, simplesmente respirando e admirando a paisagem, o que quer que seja, mas funciona como uma terapia, tanto mental quanto físico. E quando eu começo o meu dia praticando esporte, uma atividade física, que é o que o Sesc propõe fortemente para as pessoas, meu dia é outro dia. Então, assim, não apenas eu pratico, como aconselho, e tento sempre estar ali, inspirando as pessoas a fazerem uma atividade física e buscarem uma melhora dessa condição. Bom, eu não terminei ainda todas as minhas perguntas, então amanhã a gente tem um encontro marcado? É isso aí. Amanhã, no SBT Rio, vamos falar sobre valores no esporte e na vida pessoal.